Tem leis que ao invés de facilitarem, complicam as coisas. É o que os motoristas de vans que fazem o transporte interestadual estão dizendo da resolução 4.777 da ANT. Para eles, as normas inviabilizam o trabalho dos microempreendedores, ou seja, os motoristas de vans. Nós temos aí a resolução 4.777, que a ANTT soltou essa resolução para que a gente legalize as empresas e legalize os carros para fazer viagem interestadual. Lógico que, quando eles lançaram isso aí, eu achei bom, achei bom, beleza, vamos conseguir legalizar. Quando eu fui ler na íntegra da resolução, então constatou que a exigência deles impedem que as microempresas, principalmente os microempreendedores, não tenham condições de legalizar. As reivindicações da categoria consistem em reduzir o capital social para 30 mil reais, aumentar o limite de quilometragem para 1.100 e pagar a taxa de 200 reais para a ANTT, como acontecia até o ano passado. Camilo lembrou da carreata realizada recentemente como forma de protesto à resolução da ANTT e eleitou que se não houver mudanças, fica praticamente inviável este tipo de transporte. A alegação da ANTT é que eles fizeram uma pesquisa nacional, mas eu não conheço ninguém que foi pesquisado. Eu não conheço ninguém que foi pesquisado. Então, eu acho que essa pesquisa, para mim, ela é enganosa e ela vem exatamente para prejudicar a categoria. Nós temos mais de 500 deputados em Brasília que foram eleitos pelo povo para elaborar leis, resoluções, normas para ajudar a população. E é o contrário hoje. Essas normas, resoluções, elas vêm ao contrário, elas vêm para prejudicar a população. A justificativa dos motoristas é que estas vans que fazem o transporte interestadual possuem o mesmo conforto de um ônibus de turismo, com cadeiras reclináveis, frigobar, TV e DVD e um grande bagageiro. A estimativa é de que 150 vans em Poços fazem este tipo de transporte. São vans novas, elas passam por inspeções no Inmetro também. São vans totalmente inspecionadas e aptas a fazer o transporte.